E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, muito constrangedor, mas interessante porque a formação de gases, infelizmente, é um sintoma muito comum, muitas pessoas sofrem da formação exagerada de gases a ponto de, muitas vezes, passar constrangimentos incômodos, ter que desabotuar calças, a barriga da pessoa fica estufada às vezes até parece que a mulher está grávida, passa por vários constrangimentos Hoje eu vou explicar para vocês por que isso acontece e o que a gente deve fazer para evitar que isso ocorra, ok? Antes de mais nada e como sempre, peço para vocês, se vocês gostaram do vídeo, dar um joinha, um like se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações e se vocês gostarem do vídeo, não deixe de compartilhar, ok? Então vamos lá Bom, o que é gases? Como é que forma gases no intestino? Quem forma os gases do intestino? São as bactérias do próprio intestino, a flora bacteriana do intestino que forma gases Mas o que leva a formar o excesso de gases? Depende do que a pessoa come Se você comer excesso de açúcar, se você comer proteína tipo carne, ovo, peixe, qualquer tipo de proteína animal e você não conseguir digerir adequadamente essa proteína e chegar a pedaço de proteína que não foi digerida no intestino vai fermentar, as bactérias vão produzir gases. Que tipo de gases que produz? Gás carbônico, nitrogênio, hidrogênio, metano e 99% basicamente são esses tipos de gases que o intestino produz Agora, 1% é o enxofre que causa o mau cheiro quando você solta os gases E a principal causa de excesso de enxofre é quando você come carne e não consegue digerir a carne Vai a primeira dica aí, não esqueçam que acima dos 30, 35 anos de idade a gente já começa a perder a capacidade de digerir adequadamente as proteínas animais Então o uso de cloridrato de betaina 100 miligramas depois que vocês comerem carne já vai ajudar muito, muito mesmo nesse grande problema, nesse grande desconforto, nesse grande constrangimento que pode ocorrer, ok? Muito bem Outra coisa importante que forma gases Uso de antibiótico e antiácidos Pô, mas como assim? Você usa antibiótico, você mata toda a flora intestinal bacteriana Então, como é que eu faço para usar antibiótico e depois não ter gases? Usou antibiótico, tem que usar probióticos, tá? Probióticos são lactobacillus, bifidobacterium, são bactérias benignas que você tem que colocar para dentro para repor o que o antibiótico matou Entenderam? Então, muito importante isso Pode perceber, a pessoa que faz uso de antibiótico para sinusite, para qualquer amidalite, qualquer infecção depois que terminou o antibiótico, a pessoa começa a ter uma certa dificuldade de digestão Passa meses, às vezes, com estufamento abdominal e não sabe a causa que é Então, uso antibiótico, lembra sempre de usar um probiótico Isso é muito simples, muito fácil, uma coisa muito tranquila de se achar e se usar, tá bom? Outra coisa é o uso desses omeprazol da vida, antiácidos Você diminuiu a acidez do seu estômago, você propicia uma flora intestinal ruim também Então, a gente tem que evitar de usar remédio para diminuir a acidez no estômago, tá? Sempre eu falo isso, a maioria das vezes, não é excesso de ácido E sim, falta de ácido Por isso que tem que usar cloridrato de betaína, que acidifica o meio do estômago quando a gente come alguma proteína Existem pessoas, né? Também, que são, assim, mais sensíveis a algum tipo de alimento Isso não existe regra, né? Cada um é sensível a um determinado tipo de alimento e percebe, ó Esse alimento, toda vez que eu como, dá gases Então, tem muitas pessoas que são sensíveis quando comem feijão, aumenta gases Batata, brócolis, coco, couve-flor, repolho, lentilha Então, existem vários tipos de alimentos que podem ocasionar gases O que tem que fazer? É melhor você evitar de comer esses tipos de alimentos Porque isso é muito individual, não é uma regra O que é muito comum e dá gases na maioria das pessoas É o uso de leite e o excesso de doce Isso é uma coisa que tem que evitar de comer, tá? Evitar de colocar pra dentro Da gente ingerir esses tipos de alimentos Existe também uma coisa que aumenta muito os gases É a gente comer com muita ansiedade Às vezes você está com pressa, naquela correria do nosso dia a dia Você come com ansiedade, vai colocando pra dentro a comida Nem sentindo o gosto da comida direito Respirando, você vai engolindo o ar Você enche seu estômago de ar Depois você também acaba com excesso de gases Só que dessa vez não é o gás que vai ter dificuldade pra sair por baixo É, fica saindo por cima Você fica rotando sem parar Por conta da própria ansiedade De não comer adequadamente De não comer devagar De não sentir o sabor dos alimentos Isso é uma coisa bastante comum Que a gente vê na prática clínica diária Agora, um paciente chega no meu consultório Chega se queixando de gases Estufamento abdominal Então assim, você sempre tem que pensar Eu sempre falo que você tem que procurar pelo em ovo Por quê? Porque esse estufamento Essa sensação ruim que a pessoa está sentindo A gente sempre tem que procurar Se não tem nenhuma doença escondida por trás disso Isso é muito importante Então existem exames que você pode fazer Uma colonoscopia, uma endoscopia Às vezes um ultrassom Você tem que tentar entender Se isso aí não é uma obstrução Às vezes a pessoa está com um tumor no intestino E, ah, estou com gases Estou com excesso de gases Vou mudar minha alimentação Então assim, sempre tem que procurar os porquês Fez os exames Não deram nada Ótimo Vamos pensar na base Alimentação adequada Muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica Cirurgia de redução de estômago E aquelas derivações intestinais Que levam a pessoa a emagrecer muito Toda essa cirurgia de emagrecimento Pode levar as pessoas a terem muito gases também E muito mal cheiroso Por quê? Porque eles não conseguem processar adequadamente A proteína, a carne que come Porque você reduziu o estômago Você tem desvio do intestino Não dá tempo de absorção adequada Então o cheiro das fezes Sai assim Muito mal cheirosas mesmo E isso leva a pessoa Até a ter uma certa dificuldade De convívio social Então uma outra coisa importante Que diminui o cheiro dos gases Nesse tipo de pessoas É o bismuto Então o bismuto também Você pode procurar E comprar o bismuto Que isso aí diminui muito O cheiro dos gases E o excesso de gases também Pode acontecer Sem a pessoa Sem estar relacionada com a alimentação E sim com o sistema nervoso Então tem muitas pessoas Que acordam de manhã com a barriga Murchinha E chegam no final da tarde E estão com a barriga Distendida Esse estresse Às vezes que a pessoa está Que a pessoa não consegue Vamos dizer assim Descarregar suas energias negativas Às vezes isso aí Pode prejudicar bastante A própria respiração A própria ansiedade da pessoa Pode levar a pessoa A ter excesso de gases Que é conhecido como Síndrome do intestino irritável Então pessoal Uma coisa importante Que vocês não podem esquecer Só para resumir Primeira coisa É você prestar atenção No que você comeu E deu gases em você Isso é individual De pessoa para pessoa Evitar de comer doces Com a barriga vazia Isso estufa muito Leva muito estufamento Tomou antibiótico? Não esquece De usar probióticos Para repor a flora intestinal Usa antiácidos Lembrar que você vai ficar estufado Tem que usar probióticos também E tentar se ver livre Desses remédios Que diminuem a acidez gástrica Acima dos 30 35 anos de idade Comeu proteína animal Usar enzima digestiva Cloridrato de betaina E uma coisa muito E muito importante Praticar atividade física Isso é muito importante Porque descarrega As energias negativas A gente consegue eliminar O nosso estresse E evitar Que a barriga Muitas vezes Fique estufada Por conta do Nosso estresse Do dia a dia Ok? É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostarem Não deixem de compartilhar Ok? Queria agradecer O apoio de todos Qualquer dúvida Qualquer coisa Que vocês tiverem De dificuldade De compressão Deixa nos comentários Que a gente vai respondendo Assim que possível Ok? Grande abraço a todos Boa semana Fique em paz Fique com Deus Até mais Tchau, tchau